Eu me sentia antes como se eu soubesse alguma coisa sobre investimentos, como se eu soubesse investir. No entanto, depois de participar do programa, eu tive a percepção de que eu me equivocava em muitas coisas, por seguir assinaturas de investimento, por seguir ações da modinha. E hoje eu vejo que eu sabia muito pouco, então aprendi muito. Por exemplo, hoje nós estamos passando por uma das maiores quedas da história mundial, em todas as bolsas e eu estou com o meu dinheiro investido lá, estou tranquilo, não estou suando frio, não estou passando mal nem nada. Meu dinheiro continua lá investido, estou bem tranquilo porque eu sigo realmente o método e todo esse pavor que está acontecendo não tem me afetado em nada. Pelo contrário, só positivamente eu ter essa segurança de saber o que está sendo feito e não ter mais sempre aquela expectativa de tentar acompanhando ali diariamente. Ah, mas a ação caiu um pouco, então será que eu estou numa ação certa ou será que eu estou totalmente equivocado? Nunca sabia isso exatamente. Hoje eu faço análise da ação e eu consigo saber se a ação tem valor, se ela entrega aquilo que ela promete, se não é só uma ação porque todo mundo está falando para comprar, eu fui lá e comprei. O passo a passo do investidor sempre alto, ele proporciona pessoas que nunca souberam investir em nada, se qualificar e aprender e pessoas como eu que já investia, saber investir melhor, se qualificar dentro do investimento e não saber, achar que está sabendo o que está fazendo, mas na verdade às vezes a gente não sabe, a gente se engana porque a gente vê muita informação por aí. A grande dificuldade que a gente tem hoje é de organizar a quantidade de informações que a gente tem. Eu com certeza indico o programa para quem quer se qualificar como investidor, através do programa tu consegue ter essa tranquilidade.